Doente de amor A dor do amor é com outro amor que a gente cura Vim curar a dor desse mal de amor na boate azul E quando a noite vai se agonizando no clarão da aurora Os integrantes da vida noturna se foram dormir E a dama da noite que estava comigo também foi embora Fecharam-se as portas e sozinho de novo tive que sair Sair de que jeito se descer o rumo para onde vou Muito vagamente me lembro que estou em uma boate aqui na zona sul Eu bebi demais e não consigo me lembrar sequer Qual era o nome daquela mulher A flor da noite da boate azul Hoje meus dias são de tristeza e solidão Trago em minha alma uma profunda conformação Renunciei meu grande amor um dia Nos braços dela em que tão triste eu dizia Beijo nos lábios do meu amor Compreendeci Não chores por favor Porque preciso partir Esse foi o meu último beijo Satisfiz o meu desejo O pior foi te perder Resignei moça querida Não lamentemos a vida Nosso destino é sofrer Saudade Palavra triste Quando se perde Um grande amor Na estrada longa da vida Eu vou chorando a minha dor Igual uma borboleta Vagando triste por sobre a flor Teu nome sempre em meus lábios Irei chamando por onde for Você nem sequer se lembra De ouvir a voz deste sofredor Que implora por seus carinhos Só um pouquinho do seu amor Meu primeiro amor Tão cedo acabou Só a dor deixou Nesse peito meu Meu primeiro amor Foi como uma flor Que desabrochou E logo morreu E logo morreu Nessa solidão Sem ter alegria O que me alivia São meus tristes São prantos de dor São prantos de dor Que dos olhos caem É porque bem sei Quem eu tanto amei Não verei Não verei Jamais Obrigado Obrigado, gente Obrigado 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 Obrigado